Ah, todo mundo junto, todo mundo cantando que nem é rico, valeu? Diga rei, vamos lá, outro programa, balanço Atlântico Diga rei, rei, ro, diga ro É muita pelanca, limpo aspiração Gordinha vai malhar, te prepara pro verão Não quero ver baleia, nem bunda furada Biquíni de bolinha, 18 toneladas Vai pra academia, toma suco de melão É, fofinha, mal nesse corpão Chega de cheese bacon com muita maionese Gordura saturada, já era Vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Vai, vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Quero ouvir então, gordinha Malha esse panção, gordinha, tá demais Gorda, gorda, gorda É lamentável Gorda, gorda, gorda É lamentável, negão Gorda, gorda, gorda É branca, limpo aspiração Gordinha vai malhar, te prepara pro verão Não quero ver baleia, nem bunda furada Biquíni de bolinha, 18 toneladas Vai pra academia, toma suco de melão É, fofinha, malha esse corpão Chega de cheese bacon com muita maionese Gordura saturada, já era Vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Vai, vai, gordinha, malha o panção O sol já tá brilhando, vem chegando o verão Eu quero ouvir então, gordinha Malha esse panção, gordinha, tá demais Gorda, gorda, gorda É lamentável Gorda, gorda, gorda Gorda, gorda, gorda